Hoje é um dia muito especial, Dia Mundial dos Oceanos e eu e o Oscar decidimos vir até ao Jardim Zoológico de Lisboa. Eu já tenho a saudade de vir visitar o Jardim Zoológico e hoje temos uma surpresa, porque vamos conhecer um novo elemento do Jardim Zoológico. É só isso que tens para dizer? Queres revelar mais alguma coisa, não? Por enquanto fica assim. Obrigada, então vamos lá. Surpresas, vamos a isso. Neste Dia Mundial dos Oceanos viemos conhecer o mais recente membro aqui dos golfinhos que, acabamos de saber, a Dra. Alete Sogordo já tem um nome que foi conhecido há pouco mais de meia hora. Exatamente. O nosso público pôde votar no nosso site e hoje, no Dia dos Oceanos, um dia muito importante para nós, foi encerrada a votação e o nome escolhido foi Troia. Mas por detrás deste Troia há uma mãe absolutamente extraordinária. Sim, a nossa Soda. A Soda é a mãe mais velha de todos os golfinhos na Europa. Ela tem 46 anos, que é um recorde. Há poucos casos de gestações nesta idade. É a matriarca do nosso grupo, é um animal muito consistente, com uma personalidade muito vincada e uma mãe hiper cuidadosa. A Troia tem 4 meses. Como é que podemos caracterizar a vida dele nesta altura? Nesta altura e esta semana, nos últimos 10 dias, ele começou a descobrir o peixe. E ele brinca, ele morde, ele põe para dentro da boca, ele solta, ele tira. Portanto, ele está descobrindo a orofaringe dele. Mas ainda muito ligado à mãe. Muito, muito. Esses animais estão ligados à mãe até os 2, 3 anos. A Casa da Lagoa está aberta, finalmente, ao público. É um espaço que está controlado, as entradas, que está muito ventilado. E é uma oportunidade para ver estas espécies fantásticas. E o que a nossa função e a nossa missão no Jardim Zoológico, quando a gente mostra este animal, não é mostrar o salto. Isso foi, talvez, quando eu comecei a trabalhar, era mostrar como um golfinho salto. Hoje em dia é, olha para esta beleza que está aqui e preserva o oceano que está ali, porque eles estão lá embaixo.